O meu canto Quando a saudade avisa Que vai roer a lembrança De tudo que foi bonito Resta afagar a esperança Com nosso sonho infinito Tente entender que é preciso Desativar a incerteza Liberar o nosso riso Libertar a alma presa Resta entender que o destino É velha estrada do tempo E deixa no ar um aviso Cuide do seu pensamento Tente beber da alegria Água inoarada E desatar a poesia Só ser feliz e mais nada Sentir o beijo da brisa A flor deixar florescer Que no garimpo da vida O diamante é você O diamante é você Legenda Adriana Zanotto